Oi, oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Madu Avila e faz tanto tempo que eu não trago vídeos de Do It Yourself, faça você mesmo aqui no canal. Resolvi mostrar pra vocês como eu faço os meus próprios scrunchies, que são esses elastiquinhos de cabelo, muito famosos na década de 90 e que estão super em alta agora também, então eu vou mostrar pra vocês como eu faço eles. Eu adoro prender só a metadezinha assim, olha, do cabelo com eles, assim, bem na parte de cima. Ok, então vamos ao que importa. Pra vocês fazerem esses scrunchies, vocês vão precisar de restinho de tecido, linha e agulha, tesoura e elástico. Primeiro eu escolhi aí meu tecido, eu tô usando um de 75 cm por 15, então eu vou dobrar essa parte do avesso dele pra poder começar a fazer a costura, pra ficar com um acabamento bem bonitinho. Eu fiz a costura na mão, mas você pode fazer na máquina se você souber, ou então com uma colinha de tecido também não é um problema. Depois é só você virar e aí ele vai ficar com um acabamento bem bonitinho na parte aí da estampa. Depois disso você vai perceber que ele virou um caninho e por esse caninho você vai passar o elástico. O elástico eu ajudo aí a passar com um grampo, mas você pode passar como você quiser, então eu dou um nozinho na ponta, truquezinho. E depois eu passo esse elástico por todo esse caninho que nós já costuramos. Depois disso é só você amarrar as extremidades e aí você pode fazer do tamanho que você quiser, se você quiser fazer um scrunchie mais pequenininho também não tem problema, ou um pouquinho maior. E aí depois é só você cortar as linhas que sobraram aí pra fazer um bom acabamento e você vai perceber que você deixou essa fenda aberta, né? Então vamos costurá-la também. E depois de costurar essa fenda também, tá prontinho o nosso scrunchie. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo de DIY ou viagem aqui no canal. Big beijo pra vocês e tchau!